Agora eu vou mostrar a festa das crianças que aconteceu na rua Alberto de Oliveira, 503 bairro Jardim São Carlos. A gravação aconteceu também aí no domingo, dia 22 de outubro. No seu vídeo detalhes, né, da gravação que realizei. Aparece no seu vídeo, Brás Fernando da Silva. É pela primeira vez que você faz a festa? Pela primeira vez que eu estou fazendo a festa, faço as crianças. E com o calor que está acontecendo, tem refrigerante, tem cachorro quente, tem pipoca e tem muita diversão. Muita diversão aqui, né, e a gente juntou os amigos e estamos fazendo. E o prefeito Luiz Antônio da Silva deu o maior apoio para o Jardim São Carlos. E aí uniu o Jardim São Carlos, Vila Betã e Nova América. Ótimo, então você está satisfeito com a festa? Muito satisfeito e no ano que vem vai juntar muito mais gente. Deus quiser. É Rua Alberto de Oliveira? Rua Alberto de Oliveira, 503 Jardim São Carlos. Agora uma pergunta, Brás. Você quando era jovem, menino, 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 da idade assim de uns 3 ou 4 anos, você teve essas festas? Nunca nós tivemos nada de festa no bairro, entendeu? Então, nem participava de outras festas também? Não, não participava não. Agora é a primeira Jardim São Carlos. No seu vídeo, momentos da gravação com os brinquedos, as crianças, enfim, brincando muito. E aí tempesta de gravação com os brinquedos no mítico. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto